Vamos lá. Segue o jogo, cara. Segue o jogo. Salve, salve, meu querido assinante aqui do canal Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto, estou aqui do meu lado com o João Marcelo, Big Johnny. E agora a gente vai começar uma sequência, evidentemente, já que vocês estão observando o nome aqui, o nosso semanário, então a sequência semanal envolvendo geopolítica, atualidades e não restringindo a vestibulares. Então, para todo mundo, de todas as idades, para a família brasileira, João. Porque há oxigênio, além das provas vestibulares, existe um mundo para você descobrir. Um mundo que está girando aí, meu querido. E o ponto muito importante que a gente já queria começar falando com vocês é o seguinte, evidentemente, nós não somos a verdade absoluta, a gente não é a razão, o caminho, o saber, a luz, nada disso. Então, em alguns momentos, vamos dar umas caneladas aqui, e nada que a nossa humildade não nos impeça, por exemplo, de fazer algumas correções. Então, se a gente, por um acaso, der uma canelada, cometer um equívoco aqui, pô, educadamente, vai lá nos comentários, vamos trocar essa ideia. Isso aqui é o primeiro contato que a gente, com Terra Negra, vai ter com o público, né? Então, a gente tem essa possibilidade, por exemplo, de vocês fazerem perguntas, ou então, indicações aqui nos comentários abaixo desse vídeo, e a gente, na semana seguinte, comenta sobre o que você pediu. Então, é uma via direta de contato com vocês, que sempre nos acompanham, que aí é muito bacana. Já em dúvida, aí a informação circulando, fica mais interessante, que a gente sabe o que você quer, inclusive, que a gente discuta aqui, né? E, emita a sua opinião, estamos em um ambiente democrático. Maravilha, democrático e moderno. Já afeitar que você, João, é conectado com a infraestrutura da modernidade. Sim, é verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa, João. Você passou na sua infância por um momento, período de ditadura militar? Pois é, rapaz, passei. Não é? Eu nasci em 72. Fazer o quê, né? Nasci em 72. Então, uma parte da minha vida escolar foi dentro da escola do período militar. Então, eu peguei, por exemplo, o governo do João Batista Figueiredo, que foi o último governo. Inclusive, quando eu era criança, a mamãe falava que eu ouvia o presidente subindo a rampa, né? O Silvio Santos. Tinha aquela coisa, no início da manhã, o Silvio Santos, o diário do presidente. E aí eu ouvia o presidente subindo a rampa. Você tinha do que ação moral e cívica? Eu tinha, poxa, e o livro, o livro era careta pra caralho. E aí o que acontece? Eu tinha um fascínio com isso, cara. Eu queria ser presidente. Ah, você sempre quis ser político. É, minha mãe, minha mãe pergunta, meu filho, o que você vai ser com os ingressos? Eu quero ser presidente, mãe. Que merda que eu ia escolher pra mim? Escolher ser professor. Você não sabe o que é mais frio. Eu não sei o que é mais frio. Continue sempre, professor, que você tá mandando bem. Muito bom. Então, vamos lá. Eu acho que... Nós vamos pra notícia ou você quer? Justamente. Pode meter bronca, João. Pode meter bronca. É? Justamente que eu puxei o gancho do período militar, entendeu? Vocês caras não entendiam o gancho, velho. Então, pois é. A notícia da semana, a notícia da semana que não cala, né? Que todo mundo tá comentando por aí, é a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Justo. Justamente. A gente não poderia deixar de falar sobre intervenção militar no Rio de Janeiro. Bom, várias coisas estão sendo discutidas dentro dessa intervenção, Vitoca, mas eu queria trazer um aspecto interessante. Primeiro, que o Congresso aprovou com tiros de festim, né? O Congresso aprovou com 314 votos a favor, inclusive com a participação de vários partidos de oposição, como Rede, PDT, enfim. Aprovando exatamente aquilo que já se esperava que o Congresso aprovasse. Ou seja, uma ação do Temer, aprovada pelo Congresso num ano eleitoral, é óbvio, né? Que uma parte significativa da população apoia essa intervenção, né? Mas o que me chamou muita atenção foi a procuradora Débora Duprá, mais outros procuradores da PGR, da Procuradoria Geral da República, eles escreveram uma nota técnica, depois nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo essa nota, chamando atenção para uma série de aspectos, dentro da intervenção militar, que ferem frontalmente a Constituição Brasileira. Ou seja, já estão sendo cometidos uma série de abusos de poder, de abusos políticos, e ela relaciona isso na nota técnica, afinal de contas, né? É uma nota jurídica que, cara, me assustou. É interessante também que não é só a Procuradoria Geral, né? O Ministério Público também lança algumas notas de repúdio em relação a esse tipo de intervenção, e vale a pena deixar muito claro, não é uma intervenção política, e sim uma intervenção em relação às funções das respectivas polícias, né? Como a polícia civil, a polícia militar, e por aí vai. Então, é uma ocupação em tese. Já que você não está dando conta, eu assumo essa função, eu assumo o cargo de deliberar essas funções agora no Rio de Janeiro. Mas o que está por trás disso é muito maior. E aí você, a gente pode até pensar numa conexão disso com a reforma da Previdência. Sim. Que é difícil passar em ano eleitoral, mas eles conseguiram fazer, então eles preteriram a aprovação da reforma da Previdência em prol, justamente, da intervenção militar no Rio. O que, cabra a nós, rende muito mais capital político, né? Justo. Segurança pública. Sem dúvida. Tentativa de criação do Ministério da Segurança. Sim. E chama atenção, né? Algumas frases, como por exemplo, do Braganeto, General Braganeto, que fala que nós temos um processo de intervenção pelo qual a Comissão da Verdade não deveria participar. Legal, hein? Uma outra frase do Torquato Jardim, que é o nosso ministro da Justiça, falando exatamente que ali começa uma guerra. Uai, uma guerra, nós estamos falando do quê? É um inimigo externo mesmo? É isso que nós estamos falando? Então, assim, o primeiro aspecto que a Débora do Praté chamou atenção é exatamente a ideia dos mandatos de busca e apreensão serem mandatos genéricos. Ou seja, você pode chegar numa rua e prender todo mundo. Você pode... O Exército pode... O Exército pode recolher. Sim, o Exército pode entrar numa casa e prender todo mundo. É. Né? E aí, o que é que acontece? Prende todo mundo e vai prender aonde? E aí, será que vai prender na área das mansões de Brasília? Será que vai prender na zona sul do Rio de Janeiro? Aonde vai prender? E tem uma componente também muito interessante nessa história, João, e que me fascina muito. Já que a intervenção é em prol de um Rio de Janeiro muito seguro, eles têm, na verdade, duas componentes. O Rio de Janeiro é realmente, efetivamente, a cidade mais violenta do nosso país. O Rio de Janeiro é, efetivamente, a cidade que mereceria a principal atenção, o principal foco das Forças Armadas. Ou existem outras cidades, por exemplo, como Natal, no Rio Grande do Norte, ou talvez como São Luís, no Maranhão, que passam por distúrbios possivelmente mais graves que os distúrbios no Rio, e além disso, a segunda variável, que é o segundo questionamento, e se essa criminalidade está associada ao tráfico de drogas, por exemplo, está associada diretamente, e será que essa política de repressão às drogas atual, ela é eficaz? Então, será que colocando o exército nas ruas, você vai reduzir a demanda pela droga? A experiência que a gente tem, por exemplo, de países muito restritivos, né, no tocante à questão das drogas, como a Indonésia, mostram que, efetivamente, nada funciona. A demanda continua sendo a mesma, a droga só fica mais cara por uma lei da oferta e procura simples, mas o tráfico de drogas continua imperando sobre essas áreas. Então, qual será a real eficácia de uma ação como essa? É muito questionável, né? Sim, é questionável, porque a taxa de homicídios do Rio de Janeiro realmente é acima da média nacional, mas você tem cidades, como você disse, muito mais violentas, você tem regiões muito mais violentas. Eu até já li alguns defensores da intervenção militar falar que essa intervenção no Rio de Janeiro teria um efeito, digamos, pedagógico. Olha isso. Porque nós teríamos a condição de criar no Rio de Janeiro um modelo de segurança que esse modelo de segurança pudesse, de certa forma, ser disseminado pelo país. Nossa, o pai do céu. Ou que, né, como você tem o Rio de Janeiro como uma das cidades de maior influência do Brasil e uma influência global, que cuidar da segurança do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, era cuidar da imagem do Brasil. O que nós estamos querendo? Nós queremos cuidar da imagem da população. Ou efetivamente a gente quer produzir um estado de segurança. Interessante. É, porque essa pergunta que você fez é uma pergunta que puxa muita coisa, né? Ou seja, é uma intervenção, por exemplo, eles não definiram prazo pra intervenção, eles não definiram. A Constituição, quando toca nisso, ela define que tem que ter um prazo muito bem definido, tem que ter uma amplitude muito bem definida. Isso não tá muito bem definido. Não, não. Então, assim... Até porque, vamos combinar que é algo muito recente, né? Muito novo. A gente, com certeza, vai voltar a tocar isso na semana subsequente. Então, é algo que vale a pena a gente focar bastante nesse tempo agora e até pra explicar pra todo mundo. A gente vai fazer a seguinte proposta do semanário, que, lógico, não tá engessada, a gente vai testando, né? Mas, nós fizemos um comentário um pouco mais extenso agora sobre uma notícia importante para o Brasil, a grande notícia da semana, e, posteriormente, a gente vai vir com outros blocos, que também são blocos bem legais, bem interessantes. Sim. E aí, essa questão da intervenção, Vitoca, ela passa por um processo que eu acho que é uma discussão muito de fundo. Porque, por outro lado, né? Você vê o governador do estado do Rio de Janeiro declarar incompetência no manejo da segurança pública, ou seja, ele expõe isso, ele pede a ajuda do governo federal, né? E o que que efetivamente passa pela cabeça do cidadão? Quando a autoridade pública chega em cadeia de rádio e televisão, ou todos os holofotes, e diz, nós fomos incompetentes ao lidar com a questão da segurança pública. E aí, ao mesmo tempo, hoje eu vejo uma cena nos telejornais, que... Já sei até qual cena era. É. Não tem jeito. Barreiras, por exemplo, policiais sendo montadas na fronteira entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, na fronteira, no limite entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ou seja, o Espírito Santo está com medo de que essas facções criminosas saiam do Rio e vão para o Espírito Santo. Ou seja, até que ponto, né, essas intervenções, elas realmente estão produzindo esse estado de segurança? Não é que o estado de segurança ou insegurança? Como é que a relação que o cidadão tem... Ou seja, acreditar que as forças armadas, ou que operações das forças armadas, elas serão suficientes ou adequadas para resolver o problema de segurança do Rio de Janeiro e do Brasil, é de uma ingenuidade gigantesca. Concordo plenamente. Concordo. Sabe, é de ingenuidade gigantesca. O problema começa em fronteira, né, como você disse, o problema do tráfico de drogas, o mercado consumidor desse tráfico de drogas, né. Por que, por exemplo, uma intervenção no Rio, se a grande, as grandes células do crime organizado do Brasil estão em São Paulo? Justo. Então, por que não promover uma intervenção para quebrar a espinha dorsal do PCC? O PCC continua forte, o Marcola continua mandando matar a galera lá. Pois é. É complicado. Mas aí, alguma anexação aí na conversa sobre a intervenção militar ou a gente pode meter bronca? Pois é, é só acompanhar, eu acho que acompanhar essas notas técnicas é interessante, sabe, para ver o outro lado, porque tem o discurso oficial, né, o que a mídia mostra, a reunião de trabalho do Braga Neto com o Torquato, com o Jugman, né, que nós estamos trabalhando pela segurança do Brasil e que o Rio de Janeiro vai ficar uma cidade cada vez mais segura, mas tem esse outro lado, que eu acho que o que os especialistas em segurança pública dizem? O que os procuradores estão dizendo? O que o Ministério Público está dizendo? Porque, inclusive, essa é a função do Ministério Público. Justo. Né? Então, vai ficar de olho nisso. No finalzinho a gente pode até passar uma dica de alguns lugares mais confiáveis para a leitura, né? Fato. Alguns lugares um pouco mais idosos, vai ficar bacana. Beleza. E aí agora a gente vai também dar início a um novo bloco, tá, que a gente tem muito orgulho de fazer parte de uma equipe que conta aqui nesse semanário com o Fábio Monteiro e toda a galera lá do Vestibular em Cena. Se você não conhece o canal do Fábio Monteiro e o canal da equipe do Vestibular em Cena, vale muito a pena. Digita aí no YouTube depois que acabar o semanário. Vestibular em Cena, se inscreve no canal. É um conteúdo que preza pela mesma coisa que a gente preza. Sim. Eles têm uma curadoria interna muito pesada. Então, a probabilidade deles cometerem equívocos conceituais é muito menor. Eu conheço pessoalmente toda a equipe e eu te garanto, são profissionais brilhantes, são profissionais muito inteligentes e muito dedicados. O conteúdo em vídeo que eles fazem é formidável. E a gente convidou o pessoal do Vestibular em Cena para poder fazer um quadro aqui das principais efemérides. Não apenas da semana, como também efemérides do ano. Então, fica aí a importante dica que a gente vai lançar agora com o Vestibular em Cena. Solta aí. Fica de olho aí. E aí, galera do Terra Negra, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Fábio Monteiro e eu sou do canal Vestibular em Cena. E eu agradeço ao convite, agradeço ao Vitor pelo convite e também a toda a equipe do Terra Negra e a vocês, que são os estudantes, espectadores desse canal que tem uma qualidade ímpar. É um prazer, de fato, participar com vocês, tratando aí de atualidades e de efemérides, que são essas datas especiais que celebram o aniversário a cada ano e podem gerar grande impacto nos seus vestibulares. A dica de hoje seria para a gente poder tratar do ano de 1818. Ou seja, nesse 2018 nós vamos celebrar os 200 anos do nascimento de Karl Marx. E eu sei que esse papo de celebração pode soar um pouco agressivo a alguns ouvidos, né? Nesse momento aí de eleições e também de rivalismos políticos, né? Pegando fogo nas redes sociais. Mas eu gostaria de ajudar, né? Assim, contribuir com esclarecimento a respeito da celebração desse aniversário. Bom, se vocês me permitem, Karl Marx é um sujeito que nasce no seio de uma família, que a gente diria hoje de classe média, né? Do que viria a ser a Alemanha no futuro. E os seus escritos têm bastante impacto a partir da sua associação, né? Da sua sociedade com outro intelectual, este sim rico, né? Filho de industrial, que era o Friedrich Engels. E então a partir dos seus 30 anos de idade, a partir do ano de 1848, precisamente, né? Digamos de maneira mais profunda, é que Marx de fato tem uma repercussão internacional com os seus escritos, depois de ter participado de jornais, da Gazeta Renânia, com um texto chamado Manifesto Comunista. O Marx vai ser um sujeito que vai colaborar, e muito, para as críticas, né? A respeito de como o capital mercantiliza o trabalho. Então, digamos que num segundo horizonte, o Marx vai ser o responsável por, de alguma forma, revelar como o trabalho, na modernidade, não emancipa. Ou seja, ele não é sinônimo de uma vida autêntica, né? De uma vida emancipada. E dessa maneira, então, os seus escritos sobreviveram à sua morte, que ocorreu em 1883, e ganharam novos volumes, né? Novas repercussões ao longo do século XX. Não são poucas as tendências de esquerda, né? Na verdade, elas sim, elas são plurais, muitas delas conflitantes entre si, e como a gente sabe, muitas provocaram grandes equívocos, né? Como totalitarismos a respeito do estalinismo, e outros erros históricos, como, por exemplo, o Quimé Vermelho. Então, digamos que para resumir essa ópera aqui, no primeiro momento, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que existem conceitos marxianos e conceitos marxistas. Temas como, por exemplo, a luta de classes, infraestrutura, mais-valia absoluta ou relativa, o próprio conceito de capital, superestrutura, o conceito de ideologia. São todos conceitos teorizados pelo próprio Karl Marx, né? Ao longo do século XIX, no momento de emergência da classe operária, e também emergência da segunda revolução industrial, né? De uma sociedade urbana, industrial, administrativa e burocratizada. Outros conceitos são os marxistas. Esses, por sua vez, são interpretações dos escritos de Marx. Então, são todos de teóricos, intérpretes de Marx, e são desdobramentos das suas teorias. Combinado? Posso dar um exemplo. O conceito de ditadura do proletariado. Está lá no texto do Manifesto Comunista, porém, a maneira como foi teorizado e colocado em prática ao longo do século XX, é outra coisa completamente diferente. É leninismo. No segundo momento, então, como eu disse a vocês, o Marx é um sujeito que assume um cenário, um protagonismo, né? Dentro desse cenário moderno, junto com outros dois autores. Durkheim, que vai ser o responsável por desenvolver, né? O que a gente chama de um positivismo, então de um darwinismo social. E depois, Max Weber, tá certo? Que vai ser um grande teórico do realismo político. Então, Marx, Durkheim e Weber, eles compõem esse horizonte que vai fundar as chamadas ciências sociais. Apesar do próprio Marx não ser um cientista social, ele próprio em vida. E depois, no terceiro momento, como eu já disse para vocês, os escritos de Marx ainda são muito presentes para a gente poder entender como o trabalho, muitas vezes, ele circula como outra qualquer mercadoria dentro do reino, né? Que a gente chama de livre mercado. Isso significa dizer que muito do que nós fazemos, o nosso tempo, o nosso consumo, as nossas atividades humanas, enfim, envolve desgaste afetivo, desgaste humano, e nem sempre esses desgastes são recompensados da devida maneira, digamos, né? Afinal de contas, o nosso trabalho, ele acaba assumindo um protagonismo como mercadoria diante de qualquer outra mercadoria. Traduzindo, né? O controle sobre o preço do nosso trabalho nem sempre está em nossas mãos. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa participação. Continue nos acompanhando aqui no Terra Negra. Eu espero estar mais vezes com vocês e também nos visitem lá no Vestibular em Cena. Fica aí a dica 200 anos do nascimento de Karl Marx. Um abraço forte e bons estudos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Deus te pague o pé. Muito bom. Obrigado. Bom. Então é isso aí. A gente queria agradecer ao Fábio do Vestibular em Cena. Vamos meter bronca aí ao longo dos semanários. Tem muito conteúdo legal que vai ser gravado ainda. Então a gente também vai produzir bastante conteúdo para o canal do Fábio. E vamos fazer essa collab, mais uma collab com muito propósito, com bastante conteúdo. você sabe que aqui no estúdio a gente é muito bem alimentado, né? Ju. Rola umas comidas aqui do além, assim. Justamente. De repente vem um prato aqui na sua frente. Você tem comida exótica. Com pastel de angu. Maravilha, né? Foda de monstros. O PC trata a gente bem. Ele é o nosso chefe, mas ele trata a gente bem. É verdade. Bacana. E aí, galera, agora a gente vai dar sequência com mais dois quadros importantes. Então, trabalhar as Américas como um todo, né? E posteriormente trabalhar o restante do mundo e no que de mais importante aconteceu nessa última semana. A notícia que me chamou bastante atenção, João, foi uma notícia de Outras Palavras. Lembrando, todos os links estão aqui na descrição, então pode ler a notícia na íntegra, que é bem bacana. Sim. E é só pra gerar um questionamento. O Trump tem um discurso que efetivamente atinge a mala mais conservadora, atinge a população mais afim da ala republicana dos Estados Unidos. Inclusive, tem algumas pessoas que são reacendidas a partir da supremacia branca com o discurso do Donald Trump. O Trump é a Max. Tem muita gente que comenta também sobre o apito de cachorro. Você já viu esse comentário, João? Aquele apito que só... A frequência que só o cachorro consegue ouvir. Dizem que por trás do discurso do Trump tem algumas indiretas, alguns recados que a gente não consegue entender, mas o pessoal da supremacia branca entende e muito bem. Mensagens subliminares. Então é permeado de mensagens subliminares. Mas o contraponto que eu achei muito curioso é que ele cria algumas políticas que são políticas nacionalistas, que são políticas segregacionistas, xenófobas. Ok. Até então nenhuma novidade. Propostas de deportação, propostas de fechamento de fronteira. Mas estatisticamente os dois presidentes que mais deportaram e que fecharam fronteiras foram Bill Clinton e Obama. Tem. Então é paradoxal você imaginar que um presidente com um discurso tão odioso quanto o discurso tão desumano quanto o discurso do Donald Trump ele ainda não chegou no estágio de deportação por exemplo que o Obama chegou. Foi a chamada inclusive lá dentro como deportador-chefe. Então é só fica uma reflexão pra gente porque às vezes a gente leva o nosso lado político e até o nosso lado humano de repúdio ao Donald Trump e esquece de criticar algumas ações dos outros governantes também dos outros presidentes dos Estados Unidos. Até vejo o que muita gente coloca nos ombros dele é a questão da construção do muro. Vamos lembrar que o muro conhecido como Muro de Tijuana ele começou ainda a ser planejado o início das obras na administração Bill Clinton e ele teve sequência aí o Bush Jr o capeta 2 ele expandiu muito esse muro e depois o Barack Obama inclusive deu continuidade e o que o Trump efetivamente prometeu é que finalizaria todo o projeto que é o Muro Transfonteiriço a um custo impressionantemente alto as tentativas de reformulação do orçamento dos Estados Unidos agora como ocorrer essa semana inclui além do custo bilionário de construção finalização desse muro ainda uma reformulação da infraestrutura americana a valores que superam um trilhão chegaria a um trilhão e meio de dólares lembrando isso dá mais do que um PIB e meio do Brasil que é uma das mais economias do planeta você imaginar que só pra reformular a infraestrutura americana eles vão consumir esse tipo de valor é um negócio absurdo e aí você pensa o seguinte consumindo um valor exacerbado desse coloca exatamente uma pedra na discussão quando por exemplo as pessoas falam que apenas construiu o muro como se você implantasse uma barreira física que pode deixar de ser barreira ela não tem validade nenhuma se você não tem um efetivo gigantesco militar na fronteira além do muro a militarização da fronteira um aparato tecnológico absurdo pra fazer o monitoramento dessa fronteira então assim são várias coisas envolvidas não é só a questão da obra de engenharia civil que é a construção justamente e aí João saindo da América anglo-saxônica e chegando na América Latina sim como eu tenho uma cara mais de latino-americano uma cara mais sofrida pra minha cara você tem uma cara de seu madruga é muito estrada de terra na vida hein João é muito estrada de terra ele tem uma cara mais de estadunidense texano um cara bem nutrido né mas o fato da América Latina que me chamou muita atenção Vitoca nossos assinantes aí a questão do Nicolás Maduro no início dessa semana ele lança é o primeiro governo fazer isso ele lançou uma moeda virtual chamada Petro e a ideia é que essa moeda tem o seu valor indexado pelo preço do barril do petróleo o fato é que aí você fala assim quem é que vai cotar ele vai seguir a cotação da Bolsa de Londres ele vai conseguir a cotação da própria OPEP não é a cotação do próprio governo Então eu vendo eu que dou o valor Sim e a ideia é com isso ele pretende que o impulsionamento da economia venezuelana que é uma economia que tem frangalhos como todo mundo sabe uma crise inflacionária que passa de três dígitos crise de abastecimento aumento dos níveis de criminalidade todos os avanços sociais que o chavismo fez na área de educação de saúde está tudo ameaçado é um país que vive uma onda migratória e ele com isso quer ressuscitar por exemplo a indústria venezuelana que com esse dinheiro ele teria capital para importar máquina para importar matérias-primas enfim há muita desconfiança da comunidade internacional mas mais do que isso ele quer driblar para quem não sabe as sanções econômicas dos Estados Unidos os Estados Unidos impusam as sete sanções econômicas à Venezuela e com essa moeda virtual ele declara que seria possível driblar essas sanções inclusive ele convidou o senhor Nicolás Maduro também tem o seu Twitter ele convidou através do seu Twitter o senhor Donald Trump para uma conversa sobre a questão dos embargos ou das sanções econômicas aplicadas à Venezuela fato é que a Venezuela ela agoniza ela agoniza essa é mais uma atitude desesperada para tentar salvar a economia venezuelana por um motivo muito simples centralização de poder barra que aí é uma questão importante falta de diversificação da economia de uma política que diverse as commodities principalmente petróleo exatamente o que o Qatar por exemplo não faz você vê que o mundo árabe ele já começa a pensar nesse processo de diversificação turismo logística mercado financeiro já projetando uma derrocada no preço do barra do petróleo que é natural porque afinal de contas a Venezuela tem a quinta maior reserva de petróleo do mundo e se você considerar as reservas de petróleo de alta densidade lá da bacia do Rio Orinoco já chegarei para a segunda maior reserva de petróleo do mundo é muito petróleo só que o que fazer com ele e o que como diversificar essa economia a partir dessa riqueza que entra sim é um país que perde confiança tudo no mercado especialmente de investidores fala em confiança como é que você tem confiança em investir na Venezuela hoje justo justamente e aí João quer saber quem está agonizando também sim a Venezuela está de mal a pior quem também está agonizando é a África do Sul a África do Sul que experimentou já pulando por um bloco de mundo a África do Sul experimentou um bom ritmo de crescimento econômico no início do século XXI mas não conseguiu manter esse crescimento da mesma forma até paralelo ao Brasil é curioso e o presidente agora o presidente Zuma o Jacob Zuma acabou de renunciar aí fica a dúvida se ele renunciou ou se renunciaram por ele porque a pressão do partido é muito grande sim é o mesmo partido do Mandela que desde 94 com o fim do Apartheid o CNA o partido do Mandela é o único partido a controlar a política da África do Sul e isso também gera questionamento pela perpetuação do poder mais uma vez e como é que a história se repete mesmo e aí o fato de você acompanhar a geopolítica global semanalmente é interessante que tudo com o passar do tempo vai ficando mais tranquilo ler essas notícias não passa a ser um fardo mas passa a ser só uma renovação daquilo que você já sabe e no caso da África do Sul eles chegaram a quase 30% de níveis de desemprego se você considerar entre os jovens de 18 a 25 anos isso já extrapola 60% podendo chegar a 70% de população desempregada isso é uma tragédia social e a pressão do partido foi muito simples o Jacob Zuma já tem já tem acusações de corrupção muito antigas já tem além de acusações já tem comprovações de vínculos do Jacob Zuma e do seu filho com a família a família indiana mais poderosa lá acho que é Gumpa né da família indiana riquíssima que atua lá na África do Sul fazendo um paralelo com o Brasil é a família Odebrecht da Índia e eles têm muita parceria com o atual o ex-presidente Jacob Zuma e ele vai ser agora substituído já foi pelo Ramofaza o Sirio Ramofaza que vai ser o primeiro presidente para a África do Sul que não sofreu não foi preso durante o regime do Apartheid então é uma esperança que era o seu vice é uma esperança a mais para o partido o CNA de se manter no poder porque caso contrário a oposição já vai vir com muita força já perderam as principais cidades né Pretória que é a capital executiva do país já perderam Johannesburg nas eleições municipais e vão perder muito mais cidades para as próximas eleições porque efetivamente a troca de poder a alternância de poder é fundamental o fato é que o próprio Mandela em vida ainda e quando ainda era presidente ele foi extremamente questionado porque o CNA quando ele assume e Mandela assume no início dos anos 90 se esperava uma grande reforma especialmente social dentro da África do Sul que é um dos países mais ricos ou mais rico do continente africano e o IDH um IDH que fica acima da média africana mas por outro lado você tem um país extremamente desigual ou seja o apartheid enquanto política segregacionista ele não foi revertido no fim do apartheid social tanto é que é a grande bandeira da oposição agora e aí você vê por exemplo um país que é muito mais pobre que é o Gabão o Gabão já teve um avanço extraordinário no tratamento da AIDS e na reversão da expansão da epidemia enquanto a África do Sul não consegue isso pelo contrário e aí a gente sabe não consegue por quê exatamente pelo fracasso dessas políticas do CNA mais uma vez você vê há uma esperança de que políticos que emanaram de uma luta histórica do apartheid etc promovesse esse avanço mas justamente e olha o nível que chegou a Johannesburgo que ela pode ser uma das cidades agora em pouco tempo com 100% da cidade sem água tratada a falta de planejamento foi tão grande que a cidade e a África do Sul enfrenta uma seca uma seca a questão climática normal padrão mas eles não tiveram planejamento suficiente em Johannesburgo para conseguir suplantar esse tipo de seca que é realmente esperado e aí o João tem algumas outras notícias muito relevantes no mundo mas muito importantes a que eu considero mais importante para a Ásia em geral seria os Jogos Olímpicos de Inverno e dois destaques primeiro a abertura dos Jogos Olímpicos em que a Coreia do Sul entrou junto com a Coreia do Norte com a bandeira unificada então as comissões entraram juntas e o time de Hockey no Gelo jogou junto o que é muito interessante porque de fato o plano o plano geral para as duas Coreias é a reunificação infelizmente no meio do caminho tem um psicótico que é o Kim Jong-un e que acaba protelando o desejo geral das duas nações que na verdade são uma só então é interessante você pensar que de 50 a 53 a guerra da Coreia aconteceu e a partir de 53 você subdivide em áreas de atenção do mundo socialista do mundo capitalista mas que agora nós temos um fio de esperança um fio de esperança que pode ser observado com essa reunificação vamos ver a notícia é incrível se a esperança sai do gelo e tem mais uma notícia do mundo que é muito relevante eu não coloquei em Américas porque eu acho isso interessante como a proposta da nova corrida espacial certo então se você pensar na corrida espacial clássica da Guerra Fria o lançamento do Sputnik em 57 depois do Sputnik 2 foi bem interessante eu acompanhei mas aconteceu entre estados e agora depois de 2007 2008 a NASA sofreu um corte de verba absurdo um corte incrível então a NASA está com o pires na mão e quem assumiu o protagonismo na corrida espacial as grandes corporações e com um destaque muito forte Howard dizia já diria que essa questão o poderoso complexo industrial bélico ele se apropriaria da grande aventura espacial dos Estados Unidos é a frase do Eisenhower incrível e a SpaceX que é a empresa do Elon Musk que é o grande Steve Jobs morreu então o próximo grande gênio que substituiu o Steve Jobs aqui para o mundo ocidental é justamente o Elon Musk que é um dos grandes responsáveis pela Tesla uma indústria automobilística que hoje tem um valor de mercado que supera a Ford o que é algo muito marcante isso para mim é um dos pontos chaves para a gente entender o século XXI e a transição energética a Ford clássica vinculada a um modelo fossilista também muito clássico e a Tesla superando o valor de mercado com carros elétricos com o carro mais rápido do planeta Terra sendo elétrico e ele fez o que? a proposta da SpaceX é ajudar no lançamento de alguns satélites e ajuda na corrida espacial em geral mas reduzindo drasticamente o custo de viagem porque antes você por exemplo nas expedições do projeto Apollo todo aquele material era praticamente perdido o custo que se tinha para revitalizar para regenerar todos os foguetes e as embarcações em geral era um custo muito alto agora ele reduziu para menos de 10% desse custo porque o foguete não é perdido ele volta e pousa na Terra novamente são imagens incríveis depois eu vou deixar aqui na descrição um vídeo para você ver os foguetes pousando novamente quando eles retornaram agora nessa nova proposta do Elon Musk que fica muito legal da história toda é que eu vi eu vi parte da mídia simplificando essa situação falando assim ele foi megalomaníaco e quis levar um carro para o espaço um modelo do Tesla para o espaço foi só marketing não foi isso foi uma comprovação que o seu novo foguete da SpaceX que é o Falcon Heavy ele consegue efetivamente ter muito mais ter muito menos preço muito mais eficácia e é um novo caminho é um novo rumo né João cara eu estou rindo aqui o Percy o Percy não consegue só porque eu falei o nome do foguete o Percy está rindo aqui ele fica aqui ele fica como um fantasma é entidade ele é entidade aí ele fica lá falando impressionante é entidade o Percy aparece de vez em quando aqui para poder cornetar não tem jeito e aí o João tem mais alguma notícia separada para o mundo é cara é o seguinte nós temos o ataque infelizmente o ataque do governo de Bachar Al-Assad a região de de Guta próxima e a Damasco é uma área muito próxima a capital que é um dos únicos lugares onde você tem o controle do exército rebelde e aí o que que acontece nesse ataque que foi esse ataque foi essa semana em dois dias de ataque eles já mataram 250 pessoas ou seja dessas 250 pessoas 50 crianças só que o detalhe é o seguinte normalmente você noticia um ataque promovido pela força aérea do governo sírio e apoiado pelos russos mas essa região ela já está sitiada ela já está cercada desde novembro do ano passado ou seja o saldo de mortos da guerra ele tem que ser ele é normalmente subestimado é porque aí vem organizações que estão trabalhando com muita dificuldade lá dentro levantando números como por exemplo 20% da população infantil dessa região sofre desnutrição aguda nossa desnutrição severa então assim então você tem uma mortalidade infantil que é multiplicada pela desnutrição que é multiplicada pela falta de saneamento básico a produção de miséria que se expandiu exatamente além da mortalidade que é determinada diretamente pela guerra e essa guerra está trazendo agora mais players cada vez mais players são adicionados nesse tabuleiro porque recentemente um drone iraniano estava sobrevoando Israel e foi abatido em contrapartida Israel para mostrar força contra o regime sírio e contra o Irã atacou alguns pontos muito específicos da Síria e que o recado era são pontos tão específicos que vocês sírios sabem que ninguém tinha acesso a eles eu sei muito mais do que você acha que eu sei então fica quieto na sua não chega perto do meu território porque senão outros ataques ocorrerão e na volta desses ataques foram ataques aéreos um dos caças foi derrubado uma região inclusive que a gente visitou João foi derrubado pelas baterias pelo escudo antiaéreo pelas baterias antiaéreas lá da Síria que são na verdade de origem russa e abateram o caça os dois os dois pilotos conseguiram ejetar eles não morreram mas o caça caiu na fronteira entre Síria e a Israel lá nas colinas de Golã é uma situação que envolve realmente um conflito que tem todo esse complicador de grandes potências envolvidas interesses na região toda a questão dos refugiados também envolvida nisso e o próprio interesse da Europa mas a questão humanitária ela é sempre colocada como um pano de fundo é impressionante impressionante não se discute como primeiro plano a questão humanitária porque se discutisse como primeiro plano a questão humanitária a ONU tinha que ter aprovado uma intervenção há muito tempo no país há muito tempo foram milhões de pessoas atrasadas são os velhos donos do poder manipulando as peças no tabuleiro perfeito justamente algum comentário final João antes das dicas não queridos por hoje é isto depois dessa tsunami é uma balança vamos que vamos agora para o blog final só para a gente poder dar as dicas semanais algumas dicas de leitura de filme documentário qualquer coisa vamos lá mete bronca aí João olha dica é o seguinte um filme fantástico falando sobre o contexto da revolução industrial no início da no final do século XIX início do século XX e a relação do movimento feminista em inglês com a revolução industrial e com a luta pelo direito do voto esse filme se chama As Sufragistas um filme bacana recomendo muito que fala exatamente sobre esse histórico do movimento feminista na Europa com alguns paralelos em outras regiões do mundo vale também a pena o livro Quem Manda no Mundo é o livro do Noam Chomsky que ele desvenda como é que nós temos hoje a ação dos Estados Unidos do imperialismo americano e do poder norte-americano no mundo e de que forma esse poder se manifesta na vida dos países e na vida da sociedade o Chomsky talvez seja um dos principais intelectuais ainda em vida justo um cara que teve uma luta um engajamento muito grande anos 60 anos 70 então sempre vale a pena a gente escutar o velhinho falar e eu vou passar a recomendação para vocês aqui de dois canais no YouTube o primeiro é o canal de um querido amigo nosso a gente teve a oportunidade de fazer inclusive alguns programas com ele lá no YouTube Space do Rio que é o canal do Pirula então o link está aqui na descrição é muito difícil que vocês não conheçam evidente nós somos anões comparados ao canal do Pirula mas fica aí a dica para vocês para vocês acompanharem o canal do Pirula são sempre discussões muito relevantes e estamos planejando bastante coisa bastante projeto futuro com o Pirula porque é um camarada muito bacana sangue bom sangue bom pra caralho e o segundo segundo canal que eu queria recomendar o canal Nerdologia que eu considero como o principal o canal mais bem editado em termos de divulgação científica do país ele é subdividido uma parte para ciência aplicada como física química geografia biologia e uma outra parte para história a ciência em geral fica com Átila e Amarino que é um camarada muito bacana e a parte da história fica com Felipe Figueiredo que também é brilhante ele além de fazer o Nerdologia de história tem um dos podcasts mais fantásticos do país que é o xadrez verbal então fica essas dicas aí para vocês acompanharem tanto o canal do Pirula quanto o Nerdologia quanto o podcast xadrez verbal vou deixar todos os links na descrição do vídeo e é isso aí isso aí beleza alô galera um grande abraço tchau tchau tchau